Olá, meu nome é Manuel, faço parte do Grupo História do DNA 2.0 e hoje irei falar a respeito da Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina aconteceu em 1904, na capital da República, naquela época, o Rio de Janeiro. As autoridades presentes daquela época eram o presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos. A cidade do Rio de Janeiro era conhecida como a Cidade da Morte. Em seu centro, a cidade velha de Essências, eclodiam habitações coletivas insalubres, chamadas Cortis, moradia para as pessoas mais pobres, podendo ter até 18 pessoas em um único cômodo. Os Cortis, apesar de servirem como moradia, também ajudavam na proliferação de epidemias de febre amarela, varíola e cólera, assim, dando fama à cidade do Rio de Janeiro como a Cidade da Morte ou de um Porto Sujo, que acabava prejudicando o comércio com outros lugares. O prefeito daquela época, Pereira Passos, tentou higienizar a cidade, decretando, assim, uma série de leis. Eram, proibiu que guspissem os bondes, disponibilizou escarradeiras nas repartições públicas, proibiu que se ordenhassem vacas nas vias públicas, proibiu também a medicância, disponibilizou mictórios com o objetivo de evitar as chamadas mijadeiras e demoliu os Cortis, na tentativa de modernizar as cidades. Além de ser uma opção de barata moradia, os Cortis também tinham uma localização muito boa, o centro da cidade. Porém, seus habitantes, chamados de Halés, foram excluídos quando derrubaram os Cortis. Não tendo mais moradia, o povo procurou abrigo nas encostas dos morros, surgindo, assim, as chamadas favelas. O Pereira Passos, naquela época, tinha uma grande inspiração. A inspiração dele era Paris, um grande centro de modernidade e sofisticação naquela época. O prefeito Pereira Passos tinha um novo conceito de modernização. Resolveu, após a demolição dos Cortiços, construir grandes e largas avenidas, praças arborizadas, novas ruas e etc. Olá, eu sou a Giovana, do nono ano do Colégio Dom Bosco. A situação do Rio de Janeiro, mesmo com a modernização, era precária. A população sofria muito com a falta de saneamento. Preocupado com a situação da cidade, o presidente Rodrigues Alves colocou em prática um novo projeto de higienização e urbanização. O médico Oswaldo Cruz foi designado por Pereira Passos para ser o chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, na alternativa de melhorar as condições sanitárias. As doenças Peste bubônica Doença pulmonar transmitida ao homem pela pulga do rato preto Varíola Varíola foi uma doença infecciosa causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola. Febre amarela Febre amarela é uma doença viral aguda causada pelo vírus da febre amarela. Na maior parte dos casos, os sintomas incluem febre, calafrios, perda de apetite, náuseas, dores de cabeça e dores musculares. Em novembro de 1904, foi adotada a campanha de vacinação obrigatória, argumentos a favor da obrigatoriedade da vacina. A varíola matava mais de 4 mil pessoas todos os anos no Rio de Janeiro. A vacinação obrigatória tinha sido adotada com sucesso na Europa. Argumentos contra a obrigatoriedade da vacina. Cada pessoa deveria ter o direito de escolher se queria ser vacinada ou não. Os soros e os funcionários da saúde não eram confiáveis. Apesar do objetivo ser bom, a campanha foi aplicada de forma autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes de saúde invadiam as casas e vacinavam as pessoas à força, provocando assim um grande alvoroço entre a população do Rio de Janeiro. A vacina naquela época não foi muito aceita. A maioria da população não continha informações sobre a eficácia da vacina. Por isso, as pessoas tinham medo de tomá-la. Olá, meu nome é Raíssa e eu sou da turma do nono ano do Colégio Dom Bosco. A revolta popular cada dia aumentava mais, impulsionada também pela crise econômica e a reforma urbana, que retirou a população do centro, derrubando suas casas. Como forma de confrontar o governo e seu autoritarismo, as pessoas foram às ruas, derrubaram mondinhos, quebravam janelas, atentavam os lugares públicos, etc. Concluímos então que as demolições e a vacina simbolizaram o autoritarismo da república e por isso foi rechaçada.